Fala pessoal, boa noite, Lucas Pena aqui com vocês, vamos falar um pouquinho de TOTUS agora dentro do nosso quadro Análise Rápida. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos falar da TOTUS e aí foi um dos ativos que me pediram no comentário de um outro, de uma outra análise que a gente estava fazendo, também dentro do quadro Análise Rápida, tá bom? Lembrando que o quadro Análise Rápida a gente traz um determinado ativo, nós vamos analisá-lo, trazendo alguns conceitos da análise técnica e peço que você entenda que a gente não está trazendo nenhuma recomendação, o vídeo é educativo e não temos o objetivo de trazer como recomendação, tá bom? Então vamos analisar, vamos ver as projeções do preço juntos aqui, mas antes, reforço, deixa o like, o like ajuda muito o nosso canal, o like me motiva a continuar fazendo o vídeo para vocês, eu sou praticamente 15 para as 8 da noite, estou sentindo um cheiro de churrasco, meu pai está fazendo churrasco e eu estou aqui fazendo esse vídeo para a galera, para a gente crescer junto, que eu estou aqui estudando junto com vocês, fechou? Vamos olhar junto a TOTUS aqui então, e também né galera, deixa aí como eu disse, a TOTUS foi um amigo que pediu, uma amiga que pediu num outro vídeo nosso, onde nós analisamos um determinado ativo, então deixa nos comentários qual ativo você gostaria de ver dentro aqui do nosso Análise Rápida, tá? Eu vou apagar aqui os estudos, olha lá, saiu Tiet, Tiet não, perdão, apagamos tudo aí de TOTUS, o que a gente tem em TOTUS galera? Muito parecido com o próprio BOV, né? Temos uma região importante aqui, tá? Onde a gente pode trazer aqui alguns toques, um toque, dois toques, tá? E essa região aqui com esse gapinho, que isso aqui é um gap, é um gap de baixo, tá? Para fechar gap aqui nessa região, então são três pontos importantes dentro dessa zona de preço, deixa um cano interessante, acima da média móvel de 8 e da média móvel de 20, volume financeiro? Tem também. Eu olho, eu tomo cuidado com a média móvel de 72, e olhando a média móvel de 72 aqui, não, não torna esse ativo atrativo para mim. O que eu buscaria aqui nela? Que ela subisse amanhã, como que aí não quisesse nada, se segurasse aqui ainda abaixo da média móvel de 72, ela ficasse aqui de ladinho, aí depois, fazendo um rompimento, aqui seria interessante para a gente montar uma compra. Por quê? Eu trago a média móvel de 72 como um ponto importante de realização. Se ela estiver acima do preço, a gente tem uma visão com ela que ela seria uma zona de resistência, se ela estiver abaixo do preço, seria uma zona de suporte. A gente olha aqui que, se ela engatar aqui para cima, se ela deixar esse candle que a gente busca, seria para buscar uma meta até essa casa aqui, pelo menos de 74 reais. Ou seja, se ela deixar um movimento desse, movimento desse com rompimento, eu estou trazendo, eu trago aqui, eu faço uma, 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 uma... Isso aqui não é certeza que vai fazer um rompimento nessa região de preço, tá? Então a gente está fazendo aqui supondo, tá bom? Seria uma oportunidade aqui para montar uma operação, olha lá, de 12 reais para cima, ou seja, ganhando ali 18%, tá? 12 reais para cima, e o meu loss eu colocaria na mínima aqui embaixo, 9 reais, tá? Então aqui eu espero o rompimento da média móvel de 72, e depende muito do rompimento da média móvel de 72. Porque depende, porque se ela amanhã fizer um movimento assim, ó, eu não acho interessante, porque entrou muita força compradora nesse período, tá? Eu esperaria que ela fizesse uma congestão, uma correção lateral, espera as médias móveis de 8, de 20, chega mais próximo do preço, aí ela faz o rompimento. Aí seria interessante para a gente montar aqui uma compra em TOTUS 3. Porém, a gente trabalha com stop, claro, pois o mercado pode simplesmente fazer o rompimento, testa a média móvel de 72, faz o rompimento da média móvel de 72, e devolve o movimento. E aqui a gente considera como rompimento falso, e ela volta dentro dessa região. Porque se ela voltar para essa região e perder as médias, ela abre caminho para vir aqui para essa casa aqui dos 43 reais, tá? E aqui, por isso que eu trabalho com stop, para preservar o meu capital e limitar meus prejuízos. Por isso que a gente trabalha com, ó, esse mês, 5 operações já finalizadas, 4 eu tive prejuízo e 1 eu tive ganho. Se você olhar para esse lado, meu, ele acertou 20%, exato, acertei 20%. Só que dessas 4 operações negativas, e eu tive uma só no positivo, dessas 5 operações, eu ainda estou com caixa positivo. Porque essa que eu ganhei, ela paga todas essas 4 que andaram contra, que eu fui estopado, e ainda sobra dinheiro em caixa. Então esse é o foco. Nosso prejuízo, ser mínimo, só que quando a gente ganha, a gente ganha bastante. Fechou? Gostou do vídeo? Não esquece do like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, tchau, tchau.